Tá rolando a asa branca, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Pra você exclusivo, esporte interativo pra todo o Brasil É um show esporte interativo pra você Grandes craques Grandes jogos Estádios sempre lotados, uma maravilha Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano Saiu o Bomba Pet atualizado ISO de PS2 para o seu Playstation 2 Todos os créditos aí para o editor Playmix e TAC Vamos conferir como é que está esse jogo Vou mostrar aqui para vocês no menu editar As seleções e os clubes que contém aqui no Bomba Pet para o seu Playstation 2 Todos os créditos aí para o editor Playmix e TAC Vamos conferir aqui Como vocês estão vendo, aqui nessa aba possui as seleções europeias Aqui mais seleções europeias Aqui as seleções africanas E aqui as seleções das Américas Aqui as seleções da Ásia e Oceania E aqui os times da Libertadores da América Aqui temos o Campeonato Brasileiro Vou mostrar aqui para vocês a equipe do Corinthians Como vocês estão conferindo aí Já tem as últimas transferências do mercado da bola da equipe do Corinthians Temos aqui o Ranieri Temos o Rodrigo Garro Temos aqui os jogadores que chegaram também no Corinthians É esse Diego Palacios Como vocês estão conferindo aí Vamos agora aqui para a equipe do Palmeiras Já tem aqui o Caio Paulista Que se transferiu recentemente para a equipe do Palmeiras Como vocês estão vendo Já temos também o Aníbal Moreno Quem mais chegou aqui no Palmeiras Eu acho que só foi Ah, temos também aqui o Bruno Rodrigues Que chegou recentemente Agora aqui na equipe do São Paulo Temos já o Ferreirinha Como vocês estão conferindo Tem outros jogadores aqui O Bombadilha também chegou recentemente Temos o Nicão Que retornou para a equipe do São Paulo Agora na equipe do Inter de Porto Alegre Vamos ver aqui quem chegou na equipe do Inter Temos aqui o Rafael Borré Já está aqui Vai se transferir para a equipe do Internacional Agora aqui na equipe do Grêmio Vamos dar uma passada Temos já o Solteudo Passando aqui na equipe do Grêmio Agora na equipe do Cuiabá Não lembro quem foi que se transferiu recentemente para o Cuiabá Ah, aqui o Gui Madruga Que foi ele que ganhou o Prêmio Puskas Ele se transferiu para o Cuiabá Já tem ele aqui Com face pré-definida Passando aqui para mais uma equipe Temos o Vitória Os times que subiram para a Série A Vou dar uma passada aqui na equipe do Vitória Já tem aqui o Luan Que se transferiu para o Vitória recentemente Agora na equipe do Fluminense Dá uma passada aqui Na equipe do Fluminense Já temos aqui o Antônio Carlos Que se transferiu para o Fluminense Mostrando aqui para vocês Temos também Renato Augusto Que se transferiu para o Fluminense Já tem aqui também o Douglas Costa Que vai chegar aí no Fluminense Agora passando aqui para mais uma equipe Temos a equipe do Bahia Já temos aqui o jogador Que se transferiu recentemente O Jean Lucas se transferiu O Everton Ribeiro Como vocês estão vendo aí Caio Alexandre Passando aqui na equipe do Bahia Agora na equipe do Juventude Não lembro quem se transferiu recentemente Para a equipe do Juventude Está toda atualizada Como vocês estão vendo Agora temos aqui a equipe do Criciúma Também eu não lembro Nenhum jogador que se transferiu recentemente Para a equipe do Criciúma Vou mostrar aqui para vocês Agora na equipe do Atlético Paranaense Também como vocês estão vendo aí Passando aqui na equipe do Atlético Paranaense No Bombapet de PS2 No Campeonato Brasileiro Chegando aqui agora na equipe do Vasco da Gama Passando aqui para vocês Como vocês estão conferindo aí A equipe do Vasco da Gama Acho que esse Luca Orellano Chegou agora recentemente no Vasco Passando aqui para a equipe do Botafogo Acho que esse Jacobi Montes Chegou no Botafogo recentemente Passando aqui para baixo Na equipe do Botafogo Agora aqui na equipe do Flamengo Já tem aqui o Matias Vinha Que chegou recentemente A equipe do Flamengo Como vocês estão conferindo Tem aqui o Dela Cruz Também que se transferiu para o Flamengo Quem mais? Acho que por enquanto São esses no Flamengo Agora na equipe do Atlético Goiânia Goiânia Esse também que subiu para a Série A Do Brasileirão Agora aqui a equipe do Fortaleza Como vocês estão conferindo aí Na equipe do Fortaleza Acho que esse Imanol Machuca Se transferiu para o Fortaleza Agora aqui na equipe do Cruzeiro Temos aqui o Gabriel Verão Chegou na equipe do Cruzeiro Como vocês estão conferindo Agora no Atlético Mineiro Atlético Mineiro Temos aqui o Gustavo Scarpa Nova contratação do Atlético Mineiro E por último aqui no Brasileirão Temos a equipe do RB Bragantino Passando aqui para vocês No Brasileirão Série A No Bomba Pet Passando aqui para mais uma aba Temos aqui os campeonatos Campeonato Saudita Os times árabes Vou mostrar aqui para vocês O Al-Tirad Agora eu vou mostrar O Al-Nasir Como vocês estão conferindo aí E o Al-Hilal Também aqui no Campeonato Saudita Agora aqui a equipe do Al-Ahle Que joga o Brasileiro Firmino Como vocês estão conferindo aí Aí tem os outros times aqui Que jogam alguns brasileiros E outros jogadores europeus aí Ao redor do mundo Que jogam no Campeonato Árabe Passando aqui para mais uma aba Temos a Premier League Vou mostrar aqui para vocês A equipe do Manchester United Como vocês estão conferindo Agora a equipe do Arsenal Também aqui na Premier League A equipe do Tottenham Também aqui na Premier League Como vocês estão conferindo aqui Já tem Vamos ver aqui A última transferência que teve no Tottenham Foi o Timo Verde Também já está aqui Agora aqui na equipe do Chelsea Como vocês estão vendo Aí temos aqui também A equipe do Liverpool Na Premier League No Campeonato Inglês E por último aqui Eu vou mostrar a equipe do Manchester City Também na Premier League No Campeonato Inglês Passando aqui para mais uma aba Temos vários times aí De campeonatos europeus Como vocês estão conferindo Vou mostrar aqui para vocês A equipe do Bayern de Munique Também Aí aqui temos o Borussia Dortmund Temos aqui o Giando Sancho Que se transferiu recentemente Para o Borussia Dortmund Aí aqui temos também o PSG Vou dar uma passada aqui no PSG Como vocês estão conferindo aí E nessa outra aba aqui Temos o Campeonato Espanhol A La Liga Vou mostrar aqui a equipe do Atlético de Madrid A equipe do Real Madrid Também aqui No Campeonato Espanhol E agora a equipe do Barcelona Já tem o brasileiro aí Vitor Roque Transferiu para a equipe do Barcelona Passando aqui para mais uma aba Temos vários times também Europeus e Sul-Americanos Temos aqui o Boca Juniors Como vocês estão vendo Temos aqui também O time do Inter Miami Dos Estados Unidos Transferiu recentemente O Luiz Soares Que também joga o Messi Vou dar uma passada aqui Para vocês E temos também O River Plate Aqui time Sul-Americano Da Argentina Entre outras equipes aqui Também como o Milan Vou dar uma passada aqui No Milan Campeonato Italiano E aqui na equipe do Santos Que caiu para a Série B Está aqui Já tem o Willian Que se transferiu Tem o Otero Tem os jogadores Transferiu para o time Do Santos Que vai jogar a Série B Temos aqui o Gil Passando aqui na equipe Do Santos Aqui também temos A equipe da Juventus Da Itália Mostrar aqui para vocês E por último Nessa aba Eu vou mostrar aqui A Inter de Milão Também do Campeonato Italiano Aí tem aqui times da Série B O Ceará E o Esporte Temos aqui também O Remo Santa Cruz Passando E por último Aqui temos os times Do Mundial de Clubes Tchau